Olá pessoal, dizem que o povo aumenta, mas não inventa, pois é, de acordo com a jornalista Fabiola do portal R7, a Globo aos poucos está se livrando de seus apresentadores mais velhos para colocar gente mais jovem e descolada. Depois de Jô Soares, parece que o próximo será o apresentador do Altas Horas, segundo a blogueira do R7, a próxima vítima pode ser Serginho, abre aspas, há rumores nos bastidores da emissora carioca que o tal 01, que Tiago Leifert estreou na madrugada do sábado, poderá ocupar o lugar do Altas Horas, fecha aspas. A previsão inicial é de que o 01 ficará no ar até dezembro, porém, se der certo, ganhará mais espaço, volto em breve com mais notícias, fique conectado, fique informado e acompanhe nossas atualizações.